Com vocês, Jonas Pradas, Ezequiel Camargo e Luciano. Meu coração já tá batendo aqui a mil por lá. Mas ele vai aguentar. Vocês se lembram das loucuras que ele aprontou na semana passada, né? Tudo pra ganhar ingresso para o show da dupla em BH. O Alô acompanhou. Depois de subir no telhado de um prédio com uma faixa e um violão cantando as músicas do ídolo. Depois de fazer greve de fome e de rezar. Rezar muito na porta da casa de espetáculos onde o show seria realizado. Ele finalmente conseguiu o convite para o show. Mas ele queria mais. Eu agora tô pedindo a Deus pra me tentar conversar com os homens pessoalmente, né? Pelo menos encostar perto dos homens, tirar uma foto com eles. Dentro do hotel a espera é longa. Os lutos se arrastam. Johnny não encontra posição. A ansiedade só cresce. Finalmente a dupla chega. O fã recebe o carinho de um dos cantores. Na sala onde a infrença conversa com Zezé de Camargo e o Luciano. Johnny não consegue se conter. Com a câmera em punho, faz várias fotos. A emoção está estampada no rosto dele. Tá muito emocionada. Tá muito emocionada. Eu não tô, eu não tô, meu coração tá meu. Tô muito emocionada. Mas o melhor ainda estava por vir. Johnny fica lado a lado com os ídolos. Ganha um CD e um autógrafo de Luciano. Obrigado, gente. Valeu. De Zezé até música. Ei, ei, Johnny. Ei, ei, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Então, perto da dupla, Johnny não se contém. Pra mim é uma honra sair lá do meio do mato. Sempre tive o sonho de conhecer esses meninos. E graças a Deus consegui realizar. Eu agradeço a equipe da TV Oterosa. Muito obrigado mesmo de coração. TV Oterosa, sempre presente aos nossos eventos. Sempre dando a força pra gente. Dez.